O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, disse que o governo vai anunciar até esta terça-feira o auxílio para as empresas afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. A estimativa é de que sejam destinados 15 bilhões em créditos oferecidos por meio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Ainda de acordo com o vice-presidente, uma segunda medida provisória, voltada para as cooperativas de crédito, está sendo elaborada. Nesta segunda-feira, quase um mês após o fechamento, por tempo indeterminado, do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, os primeiros passageiros puderam embarcar e desembarcar em voos comerciais pela base aérea de Canoas, na região metropolitana da capital gaúcha. A operação via base aérea de Canoas é feita a partir de um terminal provisório de passageiros, montado no Parque Shopping Canoas, que fica a cerca de 3 quilômetros da base aérea. O número de mortos por causa das enchentes no Rio Grande do Sul chegou a 169. No total, 55.813 pessoas estão em abrigos e 581.000 estão desalojadas em casa de familiares ou amigos. 53 pessoas ainda estão desaparecidas. 94.0 so federal onde 위에pis o câncer os microfones. 44.914 personas estão em suspensão, e representácia de umaahora que pode participar do núcleo de Batas. 39 showrer cerca a quantidade de estorizagem. 46.9167.001.003